Olá, bom dia. Hoje vamos falar da nossa antena de GPS e do nosso receptor com módulo de diversidade. Aqui é uma antena de GPS compacta, 30 dB. Aqui estão os dados técnicos dela, para a gente dar uma olhadinha. A sacada da antena aqui, que é muito importante, ela opera desde 2,7 volts até 5 volts. Um ganho de 30 dB, olha. Aqui a cara dela aqui. Aqui os dados técnicos da nossa antena aqui. É onde você pode consultar para comprar aqui, tá bom, gente? E agora vamos mostrar ela fisicamente ligada aqui, olha. Aqui está uma antena e aqui está uma outra, né, ó. O nosso módulo de diversidade aqui, ele usa um circuito aqui, híbrido aqui, indutivo, né, para não ter erro de fase, né, correção. E aqui o sinal está sincronizado, aqui, ó. É um módulo compacto, né, alimentado pela porta USB e vai conectado aqui ao nosso computador, aqui, ó. Dá para a gente ver aqui, né, do lado aqui, ó, na porta USB aqui. Mas, enfim, né, vamos dar uma girada aqui, né, ó. E a sacada aqui da nossa antena aqui, também que está as duas antenas com a biodiversidade, você consegue ter um ganho aqui, por compensação de fases aqui, né. Olha que legal, ó, a gente está no laboratório aqui, ó, dentro do ambiente fechado. Aqui esse brilho, ó, aqui é o LED de alta potência aqui, ó. Agora vamos mostrar ela aqui em operação aqui, tá. Deixei um software aqui já ligado, ó. Olha que bacana aqui, ó. Mesmo internamente aqui, só para a gente fazer um, mostrar, eu vou tampar uma antena aqui, ó. Você vê que o sinal vai degradar um pouquinho, ó. Mas não cai, tá vendo, ó. Vou tirar a mão, ó. O sinal vai subir um pouquinho. Vou tampar outra antena agora. Vou tampar a antena aqui, ó. Você vê, o sinal degrada, mas não cai o sinal. Então, eu vou tampar outra aqui. Não vai não. Ó, sinal não cai. E aqui, ó, como só está internamente aqui dentro do prédio, a gente está pegando a satélite do lado esquerdo, do lado direito, né, que se é norte, sul, leste, oeste. Como esse lado de cá tem mais reconstruções, né, tem que ter mais atenuado aqui. Mas esse lado tem mais, só tem uma única paredia, já é janela, é mais livre, né. Se a gente dá uma olhada aqui, a janela está lá no fundo, lá. O laboratório aqui, tá. É isso aí, gente, ó. Produto de alta qualidade, alto ganho, ideal é para sincronismos de rede, né, as antenas, o rastreamento, o sistema de tratores, né, de colheita, né, colheitadeiras, máquinas de plantar, aviação, enfim. Qualquer utilidade que usa antenas de GPS com os modos de diversidade, você consegue aqui, ó, garantir que mesmo no local obstruído, né, ó, não tem obstrução pior que uma laje de concreto aqui, ó, cimento e telha em cima da nossa cabeça aqui. O sinal está lá, ó, vamos provar, hein, tá bom? Tanto que eu vou desligar aqui a satélite, que vai perder, ó, desconectei, ó, perdeu. Tá vendo, ó, da gente mesmo. Ó, sinal perdeu o GPS, eu vou ligar aqui, vai sincronizar novamente, demora um pouquinho, né, de menos de um minuto, pra sincronizar. Vou pegar aqui, vou só restartar o software de novo. Ó, já voltou a comunicação, tá vendo, ele começa a piscar aqui, ó. Já, 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 ele já sincroniza, ó, vamos ver aqui, ó, a tela lá, ó, pegou só um único satélite, né, dois satélites, até a pouco LED três, olha o LEDinho e olha a tela lá, ó, quatro, três satélites. Fechou, né, daqui a pouco começa a sincronizar. Ele pega o band map, né, dos satélites, aí pega a lista dos vizinhos dos satélites mais próximos, aí ele requalifica por intensidade de sinal e começa a sincronizar. Já baixou o band map, né, dos satélites mais próximos, já sincronizou, ó, o LEDzinho, ó, pô, começa a piscar, ó, que legal, né. E é isso aí, gente, muito obrigado aí, gostou, ó, inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aí, deixe seus comentários aí, ó, muito obrigado e um abraço aí. Vou deixar o link aqui, onde comprar esse módulozinho aqui, ó, só que ele vai numa caixinha, né, numa embalagem aí, super metálica, tá, não vai assim não na placa. A placa é só pra gente explicar o funcionamento e pra você entender as duas antenas aí. Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima, gente. Valeu, hein. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, que isso ajuda aí o crescimento do nosso canal. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho